Essa foi a primeira atividade no gramado nesta semana. A única dúvida para o técnico, Cláudio Tenkatia, em relação ao meia, se vai ou não ter condições de começar como titular no domingo, contra o Palmeiras. Foi mais o susto mesmo, ele ficou bem assustado porque ele sentiu um estalo no joelho. Na verdade, o choro foi mais de preocupação do que dor. Vem evoluindo bem e a tendência é que ele esteja disponível ainda esta semana para poder jogar domingo, disse o médico do clube, Dr. Ricardo Furtado. O clube volta a treinar nesta quarta-feira com portões fechados no estádio Iliberto Usse e a tendência é que Tenkatia volte a apostar em uma escalação com dois atacantes. A partida contra a equipe paulista acontece às 16h de Brasília, no majestoso, pela sétima rodada da Série A do Brasileiro. Veja também.